Já vou me arrumar aqui porque, olha gente, estamos de quarentena, tá frio, tá Então eu vou gravar de pijama mesmo, vou botar o meu gorrinho Porque tá frio, meninas e meninos Não me julguem, mas estamos de quarentena Hello! Hoje vamos falar sobre a uva Zinfandel É uma característica assim, meio diferente, né? Não é, tá assim, entre as principais, as rainhas aí Mas é uma variedade de uva super importante pra falar E alguns podem conhecer ela como primitivo E eu vou já explicar pra vocês se tem alguma diferença Se é a mesma coisa, se não é, não sei o que, bababá Vou já falar E o vídeo que a gente vai degustar durante essa aula é este aqui, maravilhoso The Holes Vineyards Da Califórnia, bebê, 2010 Eu nunca tomei ouvir em 2010, mas será que tá bom? Tá estragado, não? Pera aí A rolha tá com um cheiro meio estranho Nossa, mas o vinho, amor Que vinho, hein? Olha a cor, que lindo! Nunca peguei um vinho nessa... Botei demais, me empolguei Que... Vocês viram a cor? Que cor linda! Eu tô empol... Realmente, né, gente, é um vinho velho Tem 10 anos no vinho Ai, homem, cuida! Então hoje a gente vai falar sobre a origem da Zinfandel Vamos falar sobre essa diferença de Zinfandel e Primitivo Algumas das características mais marcantes Regiões de produção Com o que ela vai harmonizar melhor Enfim, tudo que a gente sempre fala em vídeos de harmon... Que harmonização! Em vídeos de variedade de uva Bora começar! De onde a Zinfandel veio? Alguns estudiosos comprovaram, aí, por meio de uns estudos científicos Que a origem dela seria a Croácia via Itália Ou seja, geneticamente, a Zinfandel tem equivalência com a Primitivo Que é uma uva originalmente originada na Itália Que, por sua vez, tem um parentesco muito próximo com a uva croata Que é a Kristenak Kastelansky Ah, eu não sei se eu falei direito o nome da uva É meio louco, mas pra resumir A origem dessa uva maravilhosa, Zinfandel, é da Croácia Por isso que ninguém escuta falar sobre ela Eu sim escuta, né? Mas não é tão comum como acabar nesse avião, né? Quanto um... Um homem bom Uma famosa chardonnay Mas vale a pena, tá? Só pelo cheiro Eu não vou adiantar Eu não vou adiantar, mas Siga o conceito da amiga Vale a pena você provar o Zinfandel E de preferência que seja antigo Esse aqui, no caso, é da Califórnia O cheiro aqui ainda tá no meu nariz até agora Olha o cheiro persistente, viu? Não, sério, muito bom Pronto, aí agora sobre a diferença da Zinfandel e da Primitivo Porque tu falou que a Primitivo era da Itália Mas aí a equivalência genética aí dava com a Zinfandel Mas é da Croácia Pra resumir, qual é a diferença? É a mesma uva, tá? A única diferença é o seu terroir Terroir de onde ela é produzida Ou seja, vai depender das características do solo e do clima E das condições de onde ela foi produzida Se ela foi produzida nos Estados Unidos ou na Itália Porque, por exemplo Um vinho dos Estados Unidos Como, por exemplo, esse da Califórnia Vai ter taninos muito marcantes E aromas frutados Como foi o caso exatamente desse aqui Eu não provei ainda Mas os aromas Mais fruto do que isso Pelo amor de Deus Eu tô me sentindo quase um chiclete aqui De tanta uva que tem Tipo, um cheiro bem doce Muito perfeito Sério Ele é muito complexo Porque não tem só cheiro de Por exemplo, framboesa Como é berry Como é que é berry em português, meu Deus O cheiro é de berries Mas eu não lembro como é o nome berry em português Como é, meu Deus Sei lá É frutas vermelhas Frutas vermelhas escuras É que não é só esses aromas frutados Eu sinto também tipo um café e tal Um champignon Mas pode ser também pelo Pode ser não É pelo envelhecimento, né Tipo, o aroma já terciário aí O vídeo dos Estados Unidos vai ser esse negócio De taninos mais marcados E aromas frutados E já os vinhos Lá da Puglia É uma região que simplesmente explode O Zinfandel Lá vai ter aromas mais de terra Os vinhos vão ser mais ácidos A cor vai ser mais intensa Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar, gente Esse aqui da Califórnia Tem 15.1% de álcool 15.1% Gente, é muito álcool Pelo amor de Deus Esse negócio da porcentagem quebrada, né Tipo, 15.1%, 1.2%, 1.3% É muito louco Porque pra você ser master sommelier Que é tipo, a prova mais difícil do universo inteiro Pior que a NASA Eles tem que adivinhar qual é o vinho que eles estão cheirando E degustando Apenas pelo cheiro e pelo gosto Eles não tem nenhuma informação extra E o que me assusta É que além deles terem que adivinhar, por exemplo O vale que foi produzido O tipo de uva A safra Tipo, o ano que foi produzido Eles tem que falar a porcentagem Com os décimos 15.3% Não, não é 15.4% Gente, não tem tolerância No documentário que eu ouvi Que é Som Caso vocês queiram assistir Não tinha tolerância Eu fiquei pé de passada Ela surgiu no século XIX E é a caixa mais produzida E mais apreciada na Califórnia Realmente, Zinfandel Bomba na Califórnia Inclusive, quando eu for viajar pra lá Se Deus quiser Ainda em 2020 Eu quero muito ir pro Vale de Napa E Sonoma Que produzem, assim, vinhos sensacionais E a minha viagem Quer dizer, todas as minhas viagens Daqui pra frente Se o país for pra adotar de vinho Eu vou, assim, fazer viagem Dedicada a vinho Tipo, pra conhecer o país Além de turistar, obviamente Pelo sabor do vinho Gente, porque um vinho Tem tanta história, cara Tanta história Os vinhos da Califórnia Podem ser ou secos Ou doces Ou encorpados Ou de médio corpo Robustos Ou de fácil degustação Vai depender de cada coisa Que eu vou falar 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 Laís E Zinfandel Vai ser mais produzido No novo mundo Ou no velho mundo Absolutamente A maioria No novo mundo 90% Da produção De Zinfandel Sabe de onde é? Não Adivinha Estados Unidos Estados Unidos Liderando produção De Zinfandel E Da produção inteira Dos Estados Unidos Apenas 11% Assim, apenas Só sendo irônica Tipo, 11% Da produção Total Do país É da Califórnia Tudo bom Levando em consideração Que lá nos Estados Unidos Apenas 15 estados Produzem as Zinfandel Então na verdade Esses 90% Do novo mundo Que é dos Estados Unidos E esses 11% Que foi da Califórnia É tomando como base Esses 15 estados produtores E não todos os estados Dos Estados Unidos Loucura, viu? Mas enfim Califórnia se garante Fazendo Zinfandel Não só Zinfandel Mas também O Ives Zinfandel Que eu já falava que é Data de aniversário Desse vinho Bem americanozinho 19 de novembro Tá? Então já marca aí No seu calendário De vinhos E to do Relacionados a vinhos Aí eu tenho o meu Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Eu tenho Eu sou louca, né? Mas eu tenho os aniversários De todas as uvas principais Tenho o de E já na agenda Tem tipo Todas as vinícolas Que eu quero conhecer Em cada país É loucura É assim Eu sou fanática de vinho Gente, fazer o que? What can I do, baby? Ok Agora vamos falar sobre as regiões de produção principais Mas de uma forma bem rápida Só pra que vocês saibam realmente Quais são os principais países produtores E suas regiões Porque aí quando você tiver no supermercado Você já vai saber qual vinho escolher Se tiver de um país que é super top E outro que nem tanto Tu já vai saber qual que tu vai escolher Então bloco de notas na mão Já vai anotando aí os países principais E bora começar O primeiro, obviamente, é os Estados Unidos, né? Porque é o que eu falei Que é a maior produção que tem Então assim Lá nos Estados Unidos Uma curiosidade interessante É que foi a partir de lá Que surgiu a nomenclatura de White Zinfandel Que pra deixar claro Não é uma outra variedade de uva É apenas um estilo Da variedade Zinfandel Que na verdade é um vinho rosado Tá? Mas veio já falar sobre ele E outra curiosidade É, lá na Califórnia Tem umas videiras Tão velhas Tão velhas Tão velhas Assim, tipo Já caindo os ossos Que elas vão produzir Pequenas quantidades de frutas Sabe? Tipo, pequenas quantidades de uva E isso vai gerar um vinho Com características mais concentradas Podendo ainda desenvolver Sabores terciários da garrafa Que vai variar entre Carne, terra Estas coisas loucas Inclusive eu senti muita terra aqui Terra Terra pura Molhada Carne Ainda não tanto Qual o terroir característico da Califórnia Que é muito importante que vocês saibam Tipo, quais as influências que ele recebe Pra que esse vinho seja tão maravilhoso É uma região de sol muito quente Muito intenso Mas que recebe influências do Oceano Pacífico Tá? Aquelas influências moderadoras Daquela aula que a gente falou Das influências climáticas Que eu acho que foi a aula mais importante Desse curso inteiro E que muita gente não deu valor Porque realmente é uma aula Que parece geografia Mas é uma das aulas mais importantes Porque a partir dali Tu vai entender sobre todas as influências Que vai gerar um vinho bom ou não Então se tu não gostou dessa aula Se tu não prestou atenção Porque tu achou que não era importante Tu volta lá E tu assiste de novo Próxima região Itália Lá em Puglia Que fica no sul do país Nessa região A uva é conhecida como primitivo Tá? Lembra que eu falei pra vocês Que a primitiva é a descendente da Itália Mas que enfim É a mesma uva E lá nessa região Eles vão produzir vinhos tintos Suaves Frutados E secos Por que as meninas tão gritando, cara? Elas sabem que eu tô gravando vídeo Ninguém me respeita nessa casa Eles vão produzir Esses tipos de vinhos tintos Pra marcas de grande volume Tá? Que produzem uma grande quantidade de vinho E o terroir característico da Puglia Essa região vai sofrer a influência de dois mares Que é o Adriático e o Jônico Como vocês veem agora no mapa Eu vou só dar uma pausa aqui Porque eu sei que essa parte de região de produção Realmente é meio chatinha assim, né? A gente fica, né? Continuando Porque a gente tem que saber quais são as melhores regiões Mas eu sei que é a parte mais chata Então eu vou só dar uma pausa aqui Pra degustar Já adiantando o vídeo Mas é porque o cheiro tá muito bocado Tá aqui Mas sabe o café que você tá fazendo O café fica ecoando pela casa? É tipo esse vinho Tá ecoando aqui O cheiro aqui no meu nariz Não sai E tá me chamando Minha é um 2010? Nunca prevei um 2010 Não, tem que dar atenção Pelo amor É um evento? Isso aqui é um evento? Pera aí Gente, o que é isso? Que vinho louco Que vinho louco Meu Deus Eu nunca senti esse gosto na minha vida Eu juro Já sei o que O gosto que tá na minha boca É como se fosse aquele mel De plásticozinho De quando a gente era criança Igual Assim, óbvio que não o mel Mas assim, no final, sabe? O que permanece na boca É como se você tivesse acabado De engolir aquele mel Fica aquele restinho É isso que eu tô sentindo Mas eu vou provar de novo Só pra ter certeza Menina, que loucura de vinho Eu não tenho nem condição De continuar esse vídeo Eu vou ter que parar Eu tô emocionada Vamos lá Eu vou me recompôs Pera Voltei recomposta Próxima região da Itália É a Mandúria Que é a principal região do mundo Pra produzir primitivo Lembra que a principal de Zinfandel É Califórnia E a principal de primitivo É Mandúria Na Itália Diferença Terroir Ou seja, o solo e o clima Vai dar umas características Pra primitivo Que não vai ter na Zinfandel É a mesma uva Mas como tá cultivada Em regiões diferentes Vai aportar características Diferentes do vinho Então Mandúria Vem lá no seu mercado Mandúria Ou então Viu lá Califórnia A moto compra Que ó É babado É inclusive Lá a Mandúria É onde produzem Aqueles vinhos super caros Que é primitivo De Mandúria Que são carermos No Brasil E em qualquer lugar do mundo Não tanto na Itália Até na Itália é caro menina E só mais 4 países Que eu vou falar pra vocês Assim só de citar mesmo Pra vocês anotarem No bloco de notas Croácia México África do Sul E Austrália Tá Esses outros 4 Também são top Pra Zinfandel Barra Primitivo Então assim Eu vou falar pra vocês As características Desse vinho Só que Tem o Zinfandel Tinto Que é exatamente Esse aqui Que eu tô tomando E o White Zinfandel Que é um rosado Eu tentei procurar na internet Eu não consegui achar Aqui no Chile A gente tá em quarentena Então só tive Como procurar na internet E no site que eu compro Que é BB Vinos Caso alguém que more no Chile Queira saber Eles são perfeitos Pra entregarem Sério São assim Super ágeis E aceito transferência bancária Amei Parece que é publi Né Oxi Mas é Porque eu realmente gostei Do serviço Mas não tinha o White Zinfandel Só tinha esse Tinto É o que temos Para hoje Vou falar das características Primeiro do tinto Depois do White Zinfandel Tempo de amadurecimento É curto É uma das primeiras uvas A serem colhidas Clima de preferência Quente Mas não em excesso Porque se for em excesso A uva pode murchar Então elas preferem Regiões quentes E que tem influências climáticas Que é o caso da Califórnia Nível de açúcar Alto Altíssimo E o interessante É que no cacho da Zinfandel Algumas uvas Vão madurar Muito antes que outras Então isso vai aportar ao vinho Sabores tanto de uvas passas Que é no caso Que quando a uva passou Tá sobremadura Aí pode dar esse saborzinho De uva passa Quanto também De sabores frutados Enfim Tudo aquilo que a gente já sabe Com Vermelho rubi Com Bordas violáceas Se for jovem Ou bordas acastanhadas Se for mais velho Esse aqui é um de 10 anos Né amiga Já é um vovô As bordas são bem acastanhadas Pera aí Ahá Peguei outra câmera aqui Para tentar filmar para vocês Porque não é possível Gente Eu preciso conseguir Ai consegui menina Sou demais Ai tá lindo Ó Tá vendo isso aqui ó Que são as bordas castanhas Aqui melhor ainda Olha menina Eu nunca pensei em fazer isso Era que eu vou ter que filmar tudo de novo As outras variedades Olha que belezura de vida Olha isso Olha essa cor Ai meu Deus Perfeito né Taninos Quantidade média Corpo Bastante Tá Ele é bem encorpado A gente não vê nem traço Nem vestígio Do finalzinho aqui da taça Tá bem encorpado mesmo Acidez De média a alta De média alta Exatamente isso Eu falaria que tá mais pra média Mas Teve um segundinho usar mais É média alta mesmo Aromas desse vinho Maravilha Wonderful Vamos lá Já está aqui bem a meia hora Então já respirou legal Nossa gente É muito bom É pura berry Blackberry Plumberry Blueberry Também Enfim Todos esses berries A gente tá sentindo o cheiro Que eu já disse Que eu esqueci o nome em português Café Que eu tinha falado pra vocês antes Um pouquinho de carvalho Mas lá no final Assim não dá pra assistir muito Calma aí Espera aí Que essa hora é importante Pimenta Pimenta branca Um pouquinho de pimenta branca E é isso Atualmente aqui Não consigo sentir mais nada não Pode ser um pouquinho De baunilha também Mas enfim Se for procurar que aroma Eu vou ficar até amanhã E a Zinfandel é legal por isso Porque todos os aromas Que a gente sente no nariz Na boca A gente vai sentir também Então fica super frutado Assim O sabor de berries Com um final longo na boca Envolve bem Sabe Todos os aromas Pega todos os cantos da boca Tô salivando muito Porque a acidez é média alta Mas ainda tô assistindo o sabor Tô assistindo o sabor Tô assistindo o sabor Persistente Longo Elegante Ai Essas palavras pra Definir vinho São as melhores A gente se sente tão chique E o legal é que por exemplo Zinfandel Dos Estados Unidos A gente vai sentir Esses aromas mais frutados E se for um primitivo Da Itália Vão ser aromas mais Rústicos Sabe De terra Coro Fazenda Inclusive eu tenho aqui Um Zinfandel Peraí Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tcharam É o da Itália Da região de Salento Onde fica Mandúria Esse aqui é um 2018 Castello Montatti Montatti Mas eu vou abrir ele Em outra ocasião Que não vai ser hoje Porque hoje já temos Esse inteiro pra derrubar Nível de álcool Da Zinfandel Da Califórnia Vai ser alto Tá Tipo 15% Pra mais 14, 15% Esse é 15,1% O final é longo Persistente Normalmente sem amargor É um final macio Redondo Como eu acabei de falar pra vocês E agora eu vou falar pra vocês As características Da White Zinfandel Que é uma variedade Da mesma uva Só que é um vinho rosado É um vinho rosado Meu Deus Vamos O White Zinfandel Ele é A diferença está basicamente No processo de vinificação Ele é feito como se fosse Um vinho branco Mas a diferença É que ele fica um pouquinho Mais de tempo em contato Com a pele das uvas Então por isso que ele pega Esse pigmento rosado Clima de preferência Vai ser quente A doçura vai ser média O corpo vai ser de médio a alto Processo de elaboração Vai ser maceração curta Que a gente já falou Sobre os processos De elaboração dos vinhos Nas primeiras aulas De teoria básica Se você não assistiu aí Perdeu Veja as primeiras No processo de elaboração A questão toda É que eles deixam o vinho A menor quantidade de tempo possível Em contato com as peles Das uvas Porque é justamente na pele Que tá o pigmento Que vai dar a cor roxa Dos vinhos Então eles deixam Só um pouquinho ali Só um toque Pra dar a coloração roçada O nível de álcool Vai ser baixo No White Zinfandel Vai ser tipo Entre 8% e 10% Tá? Diferente do Zinfandel Tinto Que é 15% O nível de álcool Bem Bem pra deixar a gente louca Né menina? Que é o que a gente gosta Assim gente Depende da ocasião Eu sempre falo brincando Mas antes eu bebia vinho Pra ficar bêba Pra ficar louca Assim pra curtir a vida Mas hoje em dia Não Hoje em dia Eu tento o máximo possível Não ficar louca Porque eu quero apreciar As características do vinho O máximo possível Eu ainda não cheguei Na fase de desperdiçar o vinho Que é o que muitos Sabeliers fazem Né? Tipo eles experimentam Botam na boca assim Bochecha como se fosse Um Listerine E cospe Pra mim isso é um absurdo Gente É um Perca de dinheiro Mas ao mesmo tempo Eles estão ganhando conhecimento Porque com eles sóbios Eles vão ter a garrafa inteira Pra degustar E nunca mais vão esquecer Das características do vinho Né? Mas Tem que botar na balança Né querida? Até a metade Eu posso cuspir Mas depois Depois a gente fica louca Aromas e sabores Frutas vermelhas Amora Morango Framboesa Ameixa Pêssego Goiaba Flores também Flor de violeta Flor de laranjeira Rosas Então assim Tem aromas bem interessantes Que a gente imagina Já os melhores aromas possíveis Por isso que eu já estou louca Pra conseguir meu White Zinfandel Se alguém viajar aí pra Califórnia E vier antes pro Chile Traz pra mim Pelo amor de Deus Eu pago Vi? Eu pago Harmonização Com o que você vai harmonizar o seu vinho Carnes Vermelhas Carne de porco Carne de ave Com qualquer tipo de preparação Também Seja grelhado Assado Cozido Vai dar bom com qualquer um desses Porque carne com Zinfandel É show Particularmente A minha harmonização favorita É filé mignon Tá? Maravilhoso Seja grelhado E for assim Por experiência própria Massas também Com molho Dá super bem E queijos amarelos Como por exemplo Brie E Gruyere Tá? São queijos bem bons Pra você harmonizar aí Com seus Zinfandel Na sua casa Com seu crush No inverno No friozinho Ai gente Preciso namorar Não sabe o que é Que eu tô assistindo Aquele seriado Casamento às cegas E eu achei que ia ser A coisa mais superficial do mundo Mas na verdade As pessoas se apaixonam Cara As pessoas se apaixonam De verdade E casam Sabe? Sem nunca ter visto Tanta pessoa na vida É louco Assistam Depois desse seriado Eu fiquei mais molenga Sabe? Mais mole E o White Zinfandel Vai combinar com o que? Porque obviamente Não vai ser o mesmo vinho Principalmente não vai ser O mesmo sabor Já que um é tinto E o outro é rosado O White Zinfandel Vai combinar com Queijo leve Salmão Peixe branco Sem muito molho Tá? Então vão com essas dicas aí Que vai dar super certo E é isso pessoal Terminamos nosso guia Super completo Da Zinfandel Espero que tenham gostado Eu só pulei algumas partes Assim de legislação Porque alguns países Tem frescura Pra colocar assim No rótulo Zinfandel Ou Primitivo E depende de algumas coisas Mas é uma coisa Bem mais técnica Então se você quiser Ter acesso ao conteúdo Completo mesmo Da Zinfandel Tá aqui embaixo Na descrição Mas de qualquer forma Assim o vídeo Já foi bastante completo E essa foi a única parte Que eu pulei Do conteúdo Do geral Mas espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Que não precisem Pra nenhum outro do YouTube Pra procurar mais informações Sobre a Zinfandel E não esqueçam De deixar aqui nos comentários As respostas de vocês Do questionário Pra que vocês realmente Fixem o conteúdo E não seja só mais um vídeo Que vocês assistem Pra me ouvir falando besteira Né? Vamos fazer alguma coisa produtiva Com essas besteiras Que eu estou falando E não esquece de deixar o meu like De compartilhar esse curso gratuito De vias Com seus amigos Porque Eu estou gostando muito De fazer Obviamente né Agora eu vou tomar Essa garrafa todinha Quem é que não vai gostar Não é mesmo Mas não De verdade Eu estou fazendo com muito carinho Pesquisando bastante Não só informações do meu livro Que eu vou fazer minha prova Mas em várias fontes na internet Assim Tipo informações bem Bem específicas E é isso gente Deixe meu like Não custa nada Por favor Espero que tenham gostado Beijo E até a próxima aula Tchau